Na sexta-feira, próximo das 21h, no trevo de acesso à cidade de São Jorge do Oeste, no bairro industrial, a polícia militar abordou um Honda Civic, que assim que viu a polícia empreendeu fuga a sentido à cidade de São João. A polícia realizou buscas e localizou o veículo nas proximidades de uma residência na linha Gaúcha. O condutor de 30 anos foi identificado e no veículo haviam quatro cachorros que estavam em caixas de transporte de animais e aparentando estarem bastante abatidos. Dois radiocomunicadores, duas coleiras GPS e ainda no telhado da casa foi localizada uma espingarda calibre 12 com numeração suprimida e nove cartuchos calibre 12 intactos. Questionado sobre o motivo de ter fugido da abordagem, o homem relatou que estaria indo caçar na cidade de Quedas do Iguaçu e, por isso, portava a arma de fogo, os cães e os demais objetos. O homem recebeu voz de prisão.